Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu novo canal de aulas Maurício Massuda Mini Aulas de Violão Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês um grande clássico da música popular brasileira A música As Rosas Não Falam, do Nelson Gonçalves Ok? Bom, uma versão bem fácil pra quem tá iniciando Até começar a treinar o dedilhado É... poder tocar Ok? Vamos lá? Primeiro eu vou tocar a música, depois eu vou te ensinar Bate outra vez Com as esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Por fim Bate outra vez Com as esperanças o meu coração Por fim Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Volto ao jardim O perfume O perfume que roubam de ti Devias Devias vir Devias vir Por fim Por fim A gente vai pegar as três primeiras cordas Aqui ó Três Dois Um Dois Três Então nós vamos descer e subir Então seria o bordão Depois Terceira Segunda Primeira Segunda E terceira Ok Então o segredo aqui ó Pro dedilhado Muita gente que não tem muita prática Costuma fazer assim Botar o dedo aqui assim Ficar tentando Então o dedo aqui atrapalha Então A posição certa aqui Pra você fazer um dedilhado É como se você fazia uma letra C Com a tua mão Entendeu Só que o C Dessa forma aqui O dedo mais pra frente O polegar mais pra frente Pra ele ficar solto Pra poder bater o bordão aqui De cada acorde Tá Você olhando de cima Você olhando pra sua mão de cima Cada dedo Você vai ver Vai ver cada dedo em uma corda Terceira Segunda E primeira Então você olhando de cima aqui Você vai ver por dentro aqui Um dedo do lado do outro Então você olhando por cima Pra tua mão Você vai bater aqui ó Cada dedo aqui Vai estar responsável por uma corda Cada dedo tá preso numa corda aqui Então você vai aqui ó Três Dois Um Dois Três Então é bem simples o dedilhado Então em cada acorde Você vai fazer aqui ó Bateu Três Dois Um Dois Três Aí de novo Entendeu Então pegou aqui ó Bate outra vez Com a esperança Com a esperança azul Abaixo Então eu só monta a pestana Então aqui ó Ok E aí a gente Daqui a gente volta Pro Lá sétima Aqui a gente vai montar o Lá sétima Né? Batemos a quinta E depois E depois voltamos pro Ré menor E volta pro Lá sétima Então cada acorde vai embora desse jeito Bate ó Bate outra vez Bate outra vez Com a esperança azul meu coração Pois já vai terminando o verão Aí vou pular a sétima Enfim Aí de novo Ré menor Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Aí vou aqui Pestaninha Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Aí aqui a gente vai ter uma quebradinha No mi a sétima Aqui o dedo de lá vai ser um pouquinho diferente Entendeu? Então ó Polegar Indicador E eu puxo as duas primeiras cordas juntas Entendeu? E depois o lá sétima E depois o lá sétima A mesma coisa Na quinta E aí volta Repetindo a música toda E por final E por final você vai terminar a música no próprio ré menor Então E quem sabe E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Ok? Bem fácil, né? Então Se você gostou aí Deixa um like Se você não é inscrito aí No canal Se inscreva aí no canal Tá? E até a próxima aula Um forte abraço Do professor Maurício Massuda E até a próxima aula